Quer saber quando te olhei na piscina Se apoiando com as mãos na borda Fervendo a água que não era tão fria E um azulejo se partiu porque a porta Do nosso amor estava se abrindo E os pés que irão por esse caminho Vão terminar no altar Eu só queria me casar Com alguém igual a você Com alguém igual não há de ter Então quero mudar de lugar Eu quero estar no lugar Na sala pra te receber Na cor do esmalte que você vai escolher Só para as unhas pintar Quando é que você vai sacar E o bom que fazem suas mãos é só porque você Não está comigo Só é possível Seus pés se espalham entre vela e sandália e o chão se abre Por dois sorrisos Virão guiando seu corpo Que é praia de um escândalo Charme macio Que cor terá se derreter Os som os lábios vão morder Vem me ensinar Vem me ensinar a falar Vem me ensinar a ter você Na minha boca Na minha boca agora mora No meu coração No meu coração fiz um lar Meu coração é teu lar E de que me adianta tanta movilha Se você não está comigo Só é possível te amar Ouvir os sinos Amor Só é possível te amar Escorre aos litros Amor 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 Amor